Iniciando aqui o vídeo da sexta bateria de ordenha, essa que é a terceira ordenha da festa do Parque Stephanie Vitória em Pedra, Pernambuco, povoado Caraíbas. Você que ainda não foi inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe o vídeo, ajude a gente a continuar esse trabalho mostrando aqui a nossa cultura pecuária de leite. Pecuária de corte e toda a nossa cultura. O pessoal registrando aqui a entrada das vacas, é um vídeo que o pessoal sempre pede, mostra as vacas chegando. Olha, Pecuária, essa aqui é a vaca que está em segundo lugar até o momento, mas pode haver mudanças, né? Ir para o primeiro, baixar para o terceiro e assim vai, mas a esperança é ela subir, né? Eu ia perguntar a Jefferson ali, mas ele é tímido. E aí, tu acha que ela aumenta mais, acho, para lá? A distância dá de quanto? Dois quilos de diferença, né? Tem chance, né? Olha, pessoal, ela é uma vaca que faz uso aí do latão, Jefferson é nosso amigo, é nosso cliente. Então a gente está rapidinho aqui, que ele é tímido. Jefferson, tu indica o produto? É bom. Tá bom? Nossa, valeu isso. Olha, pessoal, a genética desceu no mal dele, olha. Olha o rabo dela. E segundo ele, ele não cortou não, veio assim mesmo. E eu estou pisando aqui. Lama danada. Eu vou mostrar, o pessoal tem que ver a situação da gente aqui para filmar, olha. Olha os pés. É lama até o pescoço, foi que disse. Essa aqui é a última bateria de ordem da manhã de hoje. Ela está dando quantos quilos ao dia, mais ou menos, Jefferson? 61 quilos. 61 quilos. Próximo 62, né? Está aqui seu Nen. E aí, seu Nen, tudo bom? Bom todo, né? No último torneio eleiteiro de Ati, pessoal, o Nen tirou o primeiro lugar lá com a vaca Cassandra. Como é experiente, é experiente. Na espoleta em São Bento ficou em segundo, não foi nem? E aqui está caminhando, em primeiro e segundo lugar. O um é desenrola demais. Nem que é de buico, pessoal. Vou mostrar um pouquinho aqui da ordenhadeira mecânica para o pessoal ver como é que funciona. A ordenhadeira é composta por um motor, um motor ali, ó. Isso só faz rodar uma bomba de vácuo. Ela puxa o ar da tubulação e cria um vácuo de forma que o leite sai da teita. Nem consegue puxar. Cria um vácuo ali, ó, pessoal. Então, uma força, digamos que, negativa, que ela vem de fora para dentro. Não sei se eu estou falando besteira. Mas ele vai e consegue puxar o ar. É como se fosse uma criança mamando, por exemplo. Ele faz esse mesmo movimento. Puxando a sucção do leite. E esse aí é o conjunto. Finalizando aqui, pessoal, a sexta e última bateria de ordenha dessa manhã. Essa aqui é a terceira ordem oficial. Mostrando aqui, ó, sendo feita a limpeza da ordenhadeira. O pessoal bota um produto. Sabe o nome do produto que é colocado? Tá. São dois produtos, pessoal. Um é um... São dois produtos que são colocados, pessoal. Um é para fazer a limpeza. Aí é feito, circula em todo o sistema, junto com água quente. E o outro produto, ele corta o efeito desse primeiro produto. E ele corta o efeito do ácido, para não deixar resíduo dentro do sistema. Aí, ó, funciona no mesmo procedimento da ordenha, como se está se puxando o leite. Só que aí está sendo o produto com água. Ele vai entrar lá dentro do tarro, dentro do tambor. Depois é retirado e essa água é recirculada. É feita a recirculação. Ele vai ligar novamente. Nesse caso, está indo para outro tambor ali, ó. Isso é feito todos os dias, após as ordenhas. Para manter a higiene do sistema. Da ordenhadeira. Ó, pessoal. Peço que quem não for inscrito ainda, inscreva-se aí no nosso canal. Forte abraço. Fiquem com Deus.